Programa Coração Sertanejo, oferecimento agro-rural, de tudo para a sua fazenda. Nogueira Truque Service, Casa do Comércio, o Shopping do Comerciante e Aguiar Implementos Rodoviários. Coração Sertanejo Para de dormir, acorda, as criações já estão chorando, os poitinhos, as galinhas estão corregando. O camarada levanta cedo, tira o chapéu da cabeça, dá uma olhada para aquela invernada para lá e pensa, mas que coisa boa que Deus me deu. Bom demais, uma benção. Acordar aqui na natureza, longe da correria, os passarinhos cantando. É o trem mais bom, só quem não foi e não sabe o gostinho que tem. Mas essa é uma dádiva que pouca gente tem e pouca gente dá valor. É mesmo. Para você que está na sua casa, nós estamos começando o programa Coração Sertanejo. Licença, gente. Com licença, nós vamos botucar aí agora. Licença, moda nós entrar e tapuiar aí para dentro, né compadre? Isso, nós queremos até um cofizinho, se você tiver. E junto com nós na roça, passa a mão na enxada, na foice e vamos trabalhar, né compadre? É compadre, vai lá enxada o companheiro, falou assim, eu prefiro ter as mãos enxadas do que a enxada na mão. Que que é isso, rapaz? Hoje não começou a ser, né compadre Zé Galmão? É, sem botucu, bom. Ah, doido. E com essa alegria, vai ali primeiro faturar, mas vocês não saem daí. Puxa um banco, senta aí, pode comer umas bluas, pode comer uns pão de queijo. Pode tomar um chazinho de canela. Isso. E também um cafezinho, né? Tem um cafezinho também. É, toma um café conosco. Se você não tiver o café, menos um conosquinho, você come, tá? Nós morta logo, não sai daí. Até já. Tchau. 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 Tchau.